Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no JogatinaBG, seu canal de board games com os Zabuzeta, novamente apresentando pra vocês. Eu tinha prometido pra essa semana trazer um gameplay do Tiny Epic Galaxies, não Kindles, que é a versão solo. Eu tô editando ele ainda, deve sair na semana que vem, que vai ser mais dois vídeos na semana que vem. Esse vídeo do gameplay e mais um vídeo de unbox de uns jogos que eu tenho pra apresentar pra vocês, beleza? Mas hoje, pra não deixar essa semana sem vídeos aqui no canal, e até uma coisa que vai retornar bastante aqui no canal, que é a questão de jogar digitalmente, né? Que muita gente não gosta, muita gente tem esse pé atrás. Mas eu tô aqui pra apresentar uma das plataformas, né? Que veio com bastante recurso, é bem interessante. Eu não tinha dado devida atenção até um tempo atrás e eu comecei a olhar as possibilidades, né? E é legal sim que a forma digital pra você jogar é interessante porque você pode testar o jogo antes de você investir nele e às vezes o jogo não ser aquilo que você quer. Então é muito importante, às vezes, você testar vários jogos antes de você, de fato, comprá-los, né? Tem várias plataformas. Eu tenho uma que eu não sei o nome exatamente, tá? Eu fico sempre na dúvida, é uma que o pessoal fala, que é uma bem antiga. Mas eu lembro de outras plataformas tais como o Tabletopia ou o Board Game Arena, que são dois outros já bem antigos aí que fazem essa possibilidade de você jogar online com seus amigos. O Board Game Arena eu sei que é totalmente grátis, mas ele tem uma quantidade de títulos um pouco limitadas, certo? E enquanto o Tabletop eu acho que tem bastante coisa, só que você paga também uma mensalidade lá, né? E hoje a plataforma que eu vou trazer aqui pra vocês apresentar, pra apresentar pra vocês no caso, né? Que é o Tabletop Simulator, que é a versão que tem no Steam. Ele foi lançado em 2015, sofreu bastante reformulação. Ele ganhou uma excelente possibilidade de ter workshop no Steam. Pra quem não sabe, quem não conhece o mundo do Steam, onde os jogadores daquele jogo podem fazer mods. E graças a esses mods você pode jogar diversos jogos que a gente tem aqui, clássicos ou não, que você pode jogar com esse jogo aqui. Excelente? Excelente? Beleza. Então, vamos mostrar aqui pra vocês como que é, como que funciona essa plataforma. Sem jogar por enquanto, mais pra frente eu vou trazer gameplay. Mas eu já indico aqui pra vocês um excelente vídeo que saiu do Amiboland, o canal que é parceiro aqui do Jogatina BG, lá eles fizeram gameplay de Bang. Tem o Kilian Lopes, que é lá do 365 Indies. Tem o Diego G.C. do Fenix Down, a namora dele. Tem mais o Felipe e o Johnny lá do Super Amiibus. Então, cara, confiram, tá bem interessante. Mas vamos lá agora dar uma olhada como funciona na plataforma. Essa aqui é a plataforma. Ela é... você pode jogar online com a galera, tem algumas configurações. Mas o mais interessante é que, assim, os jogos que vêm nele são jogos bem simples. Tem cartas em geral pra você fazer alguma coisa e jogar ali. Tem Beckamon, tem xadrez. Tem vários outros jogos. Tem Dices em geral pra você rolar dados. Algumas plataformas aqui. Vou entrar em uma aqui só pra mostrar pra vocês. Por exemplo, Dices. Todo mundo gosta de rolar dados, então. Olha só. Tem vários dadinhos pra rolar aqui. Então, é bem simples, tá, gente? Não tem nada de segredo. Ele tem esse visual, digamos, esquizofênico. A mesa vai ficar voando no nada, com um cenário sempre absurdo, né? Aqui no meio do campo, certo? Isso aqui, então, é como que você vai pro jogo. Mas é claro que quando você vai pra uma versão single player aqui, ele tem os DLCs também, que são jogos oficiais. Que foram lançados oficialmente na plataforma. Tais como Cosmic Encounter, o clássico. Euforia, Tiny Epic Galaxies, Battle for Souls, né? Então tem vários aqui, Darkest Night. Mas também tem o Workshop, onde eu baixei vários jogos. Alguns jogos aqui, até o Kiliano mesmo, que eu comentei anteriormente. Fez a tradução. Eu tô nele. Tem vários jogos aqui, ó. Por exemplo, aqui tem o Time Story. Tem o Natural Runner Cards. Que é só pra coisa. Fear of Drácula. Key Flower. Twilight Struggle. Civilization, que eu gosto bastante. Blood Rage. Wilder Sign. Tsuru. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos mostrar aqui, ó. Por exemplo, um jogo que foi até comentado no podcast lá do Ludocast. Que foi o Forbidden Stars. Até vou deixar o link aqui pra vocês conferirem o podcast. Ficou excelente. Então, um jogo que eu quero jogar bastante. Então, excelente pra você conhecer aqui como que funciona a plataforma. Ele mostra aqui o loadzinho das coisas. Aqui tem os boards, né? Deixa ele carregar 100% aqui. Olha aí. Então, você tem a questão de visualização. Ok, alguns... Essas caixas aqui são onde você tem seus tokens, né? Que são segredos no jogo. Então, você deixa aqui no lugar onde só aquele jogador vê, né? Aqui tem as... Olha só. Vou pegar aqui. Vamos pegar esse detalhe. Olha só. Tem a ficha do Zeldar aqui. Tem a ficha dos... Chaos Space Marines. Vamos lá pro outro lado, lá. Aqui tem os dos Orcs, né? E é bem fidedigno. Eles fazem scan das coisas, né? Então, é bem legal. Aqui mostra a dos Space Marines com todos os sistemas de construção e tal. Tem as cartas, né? Que você pode visualizar aqui. Pode movimentar ela, comprar, etc. Pode girar ela aqui. Aqui do outro lado tem algumas informações, né? Mostrando alguma coisa de história. Olha, os caras foram bastante interessantes aqui de manter até o verso da carta, né? Então, o pessoal que faz isso aqui... Isso aqui não é oficial, tá? Isso aqui é feito pela comunidade. O pessoal que faz isso aqui, eles vão lá, se empenham, fazem scans. Fazem scans de todas as coisas aqui, né? E, cara, olha só. Tem as miniaturas, certo? As miniaturas aqui. Algumas miniaturas... Em geral, as miniaturas não são, de fato, as miniaturas do jogo, né? Porque as naves têm aquela base de acrílica. Então, mas aqui, só pra mostrar exatamente como que é uma mesa aqui de Forbidden Stars, que é um jogo que o Excel mesmo tem. E aqui tem umas coisas aqui legais de pontuação, né? Uma mini calculadora, você vai adicionando valores, você pode resetar, e por aí vai. Então, você vai marcando sua pontuação aqui, não precisa necessariamente de tokens. E, mega interessante. Vou mostrar mais um jogo aqui pra vocês. Olha só, então, vamos pegar outro jogo aqui. Terra Mística, né? Muita gente tá esperando aí lançar pela Funbox. Muita gente não sabe se vai ser lançado agora em abril ou não. Mas é um jogo excelente. Também é um outro que eu ainda não testei. Sou apaixonado pelo todo o design dele. Eu acho muito bonito esse mapa e tal. Certo? Olha só. O trabalho que a galera fez é pra você colocar várias peças, né? Olha só. Porque... Opa, tem uma coisa de ponta cabeça aqui. Aí pronto. O toque, né? Sabe com o que, né? Você pode rotacionar as peças na hora de colocar. Você pode ter esse toque todo. Aí. Deixa eu voltar aqui. Ah, fica aí. Beleza. Eu falei de toque e deixei tudo mal organizado, né? E aqui tem todas as coisas aqui do jogo, né? Tem alguns já vem com a expansão. Eu não sei exatamente se você vem em expansão. Deixa eu pegar aqui. Você pode dar visualização nas cartas. Os benefícios. Olha, é bem interessante. Você pode dar um zoom aqui pra conhecer mais informações. Então é bem interessante. Como que a plataforma funciona. Isso aqui é tudo feito pela comunidade. Não é... Imagina o trabalho de cada um deles virem pro jogo pra apresentar. Então é uma excelente plataforma aqui pra você conhecer excelentes jogos. Ou às vezes se você não tem muitos amigos na cidade, quer jogar com a galera online, você pode jogar. Né? Então é mega interessante, olha aí. Tem Risk Legs. Deve ter Pandemic Legs também. Eu não cheguei a pesquisar, né? Vamos abrir só mais um aqui, só pra gente encerrar. World of Warcraft, que é um jogo muito polêmico por seus valores exorbitantes. Por ser um Out of Print, né? Um jogo que já não é mais produzido oficialmente. Quem tem, tem. Quem não tem, compra muito caro ou fica sem. Né? Que é um jogo extremamente caro, com muitas coisas aqui. E olha só, cara. A quantidade de detalhe... Desculpa o palavrão, mas esses lazarentos fizeram esse jogo. Olha isso, cara. Tem o board aqui. Ele já vem com a expansão aqui da Burning Crusade. Né? Ele mostra algumas... Aqui tem as fichas de referência. Você pode consultar a qualquer hora. E às vezes você vai jogar um jogo e você... Cara, 3 horas de ter setup. Não, esse aqui é mais susse. Isso vem aqui. Você roda. E o melhor. Ah, mas eu vou jogar um jogo longo e depois eu vou lá e... Hum, quero mais jogar. Isso pode salvar pra depois. Pode criar várias partidas no mesmo tempo do mesmo jogo, entendeu? Você não precisa necessariamente estar ali. Olha só. Tem aqui os Gnomos. Os One Dead. Tem aqui uns Night Elf. Aqui um Mano. Tem uma... Bloody Elf aqui. Não, é... Essa que é a Night Elf. Ela era a Bloody Elf. Aqui tem uma... Anan. Aqui tem mais. Olha só. Tem os... Trolls. Goblins. Tem os... Eu sempre esqueço o nome dessa raça. Uma Orc. Cara, a quantidade de detalhes nesse jogo, cara, é absurdo, cara. Então, é uma excelente plataforma que eu recomendo pra vocês aqui. Pra conhecer diversos jogos. Você pode ir lá e... Você baixa eles de graça, né? Só aqueles ali que são DLC que eu já falei anteriormente. Que você tem que pagar se você quiser a versão oficial. Mas tem a versão até... Feita pela comunidade, né? Que daí é feito o trabalhezinho de colocar. Por exemplo, com as miniaturas. Colocar os tokens aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos virar aqui. Olha, tem os tokens. Aqui. Olha que da hora. Bom, então, gente. É isso. E só não vamos virar mesmo, hein? Então, até o próximo turno. Falou. Tchau, tchau.